Cê tá vendo esse bicho aqui? Ele já nasceu com uma sentença de morte. Essa é a babirusa, que é um porco selvagem que vive lá na Indonésia. E se você reparar, ela tem um dente furando o crânio dela. Esse dente vai crescendo ao longo da vida do bicho, até que acabe com a vida dele. E o grande azar dessa espécie é que eles se reproduzem e passam esse gene ruim pros filhotes antes de morrer. E exatamente por isso a seleção natural não consegue agir. Por mais que a evolução seja genial e só deixe que os organismos mais adaptados sobrevivam, em alguns casos, como esse aqui desse porco, ela complica um pouco as coisas. Aí babirusa, a evolução mostrou o dedo do meio bonito pra você. Eu não vou mostrar o dedo do meio aqui porque é feio. Biologia, é ou não é um tesão?